Em Governador Valadares, os militares apreenderam drogas em uma residência no Morro do Querozene. Um homem e uma mulher foram abordados e com eles apreendidas porções de maconha e dez pedras de craque. Por fim, a Polícia Militar apreendeu, além dos entorpecentes, um celular, uma câmera de segurança e cerca de R$ 3.172.